O povo aqui dentro, o povo aqui dentro, a medidade dele impulsiona os que estão no trono, os que estão diante do seu trono, a adorar por toda a eternidade, e eu não sei quem é que vai pegar, a adoração dos serafins, não tem começo, não tem meio, e não tem final, desde quando Deus criou os seres angelicais, eles adoram constantemente, diante do seu trono, Isaías viu, eles clamando uns aos outros, e eu não sei quem vai pegar, eles não estão clamando para quem está no trono, eles estão clamando uns aos outros, peraí pastor, se o santo está no trono, por que eles não estão clamando para quem está no trono, primeiro que eles estão de roda de coberta, porque só quem aparece na adoração, é aquele que está sentado sobre o trono, segundo, eles clamam uns, se eles clamam uns aos outros, de roda de coberta, por que que não colide, por que que não se encontram, porque estão de roda de coberta, e eles não estão clamando para quem está no trono, eles estão clamando uns aos outros, e eles roubam, não estão parados, então quem é do meu pai, é tão forte, esse ambiente de adoração, diante da santidade dele, que adorador, que adorador, não se conflita, não se colite, não vem para cá, para querer cantar mais do que alguém, pregar mais do que alguém, para dizer que você é bom, para dizer que você vira, para dizer que você faz, por que aqui, a glória não é tua, aqui, a glória é para aquele que está sentado, e eu vou falar, eu vou falar, Juninho, quem canta, para se aparecer, é quem canta para entreter os seus ouvintes, e adoração a Deus, não é entretenimento, a praça, é logo ali, adoração, é louvor, a santidade, daquele, que está, assentado sobre o tom, e Senhor, eu não vim aqui para te entreter, por que eu não sou artista, muito menos afimador de plateia, muito menos palhaço, eu vim como bota profética de Deus, para te dizer, aquele que é santo, já está, no nosso meio, esta noite, e só quem pode, adorar, a santidade,